Salve Gonçalo do Cifra Club, meu nome é Tassius Lima e hoje vocês vão aprender a versão simplificada da música Snuff, da banda Sleepknot. Nós vamos começar a escutar um pouquinho da música e depois eu explico tudo. Bury your secrets in my skin Come away with innocence and leave me with my sins The air around me still feels like a cage Love is just a camouflage For waters and boats raise again So if you love me, let me go Run away before I know My heart is just a dark to care I can't destroy what is in there Deliver me to my fate If I'm alone, I cannot eat I don't deserve to have you My smiles take a long ago If I can change, I hope I never know I still press your letters to my lips You cherish them in part of me To sever every kiss You could have faced a life without your light But all was that was ripped apart When you refused to fight To save a breath I will not hear I think I made this very clear You could have faced enough to love Is that supposed to be enough I only wish you were my friend That I can hurt you in the end I never came to be a saint Na introdução e na primeira parte Nós vamos ter esses acordes aqui O Fá tendo menor com sétima e décima primeira Com baixo em Mi, olha só É um acorde bem simples O nome dele que é um pouco mais longo É bem bonito E também vamos ter o Ré com quinta e nona Olha só Come away with innocence And leave me with my sins The hay around me still feels like a cage And love is just a can of fire Through all the zambos raves again Nós vamos começar a música Tocando aqui mais ou menos da forma do dedilhado Nós vamos tocar apenas uma vez para baixo em cada acorde No caso nós tocamos sem ritmo aqui A introdução e também a primeira parte Só que para não ficar muito vazio Eu procurei colocar o ritmo também na primeira parte E esse ritmo vai ficar assim Vamos começar tocando duas batidas para baixo Depois duas batidas para cima e uma para baixo E depois vamos alternar por quatro vezes Se você quiser se aproximar um pouco mais com a sonoridade da versão original Que ele faz com dedilhado Eu vou passar uma pequena variação Nós vamos começar tocando o ritmo normalmente Até aqui Depois nós vamos tocar abafando aqui as cordas Depois vamos tocar uma batida para cima Tentando pegar aqui nas cordas só o Ré e Lá E depois vamos fazer a mesma coisa no próximo acorde E depois vamos fazer a mesma coisa no próximo acorde Que são esses aqui O Mi maior E o Ré com sétima maior e nona com baixo em Fá sustenido Olha só, é um acorde bem simples também Depois do refrão nós vamos repetir a música Olha só como vai ficar So if you love me, let me go Run away before I know My heart is just to die, to care I can't destroy what is in there Deliver me through my fate If I'm alone, I cannot aid I don't deserve to have you I don't deserve to have you Oh, my smile will take longer If I can change, I hope I never know Anoop Na-da-na-na-na-na-na-na-na-na-na-na-au-uh-uh-uh-uh-uh, oo-o-uh-uh-o-uh-uh-o-uh-uh quote-oh3o Oh, how incluso could you be depressed for you? soaking the crying A parte de mim A severa e a kiss Eu poderia ter enfrentado uma vida Sem a sua luz Mas tudo era Mas a parte da parte Quando você não reforçou a luta Para salvar a breath Você não está aqui Eu acho que eu fiz muito claro Você poderia ter falado A sua vida Is that supposed to be enough I only wish you were my friend Yet I could hurt you in the end I never came to be a saint Bom pessoal, para finalizar a música Nós vamos repetir o refrão novamente Só com uma variação na letra Depois disso nós vamos para a partezinha final Que é bem simples, nós vamos utilizar os mesmos acórdios Que eu já tinha ensinado antes Olha só como vai ficar So break yourself Forget my stone And spit a pity in my soul You never need any help You sold me out to save yourself And now you listen to your shame You run away You are the same Angels like to keep control Oh, my love is spinning So let go If you should care Don't ever let me go If you should care Don't ever let me go Bom moçada, é isso aí Agora é só voltar o vídeo e treinar a música comigo Qualquer dúvida que vocês tiverem É só deixar um comentário aqui embaixo E para aprender novas músicas É só ficar ligado aqui no Cifra Club Até mais E aí E aí E aí E aí